Chegou a hora, gente, cantando um dos maiores hinos de qualquer boyband que já existiu. Senhoras e senhores, Nicórnio ao vivo no Legendários! Meu Deus! Eu vou chorar. Obrigado, Brasil! Eu te amo! You are my fire, the one I desire, believe When I say that I want it that way We are two worlds in power I can't reach to your heart When you say that I want it that way Tell me why it ain't nothin' but a girl I say Tell me why it ain't nothin' but a girl I say Tell me why it ain't nothin' but a girl I say I never wanna hear you say I want it that way I want it that way Now I can see that we're fallin' apart From the way that it used to be Yeah No matter the distance No matter the distance I want you to know That she died inside You are my fire, the one desire you are I can't reach to someone 1, 2, give it 10 I want to hear you Ain't nothin' but a girl, I don't wanna hear you say I never wanna hear you sing I never wanna hear you sing Ain't nothing but a heartache Ain't nothing but a mistake Tell me why I never wanna hear you sing Sing with me now, come on, everybody Come on, be wild Ain't nothing but a heartache A little louder Ain't nothing but a mistake Tell me why I never wanna hear you sing That's right, that's right, Brazil I won't hear you sing My turn Ain't nothing but a heartache Ain't nothing but a mistake Ain't nothing but a heartache Ain't nothing but a heartache I never wanna hear you sing That way Cause I want it Brazil's way Eu morri, eu morri, tá louco? Uma salva de palmas, Unicórnio. Unicórnio, eu preciso te pedir um favor. Desde que eu comecei minha carreira lá na MTV, eu fazia minhas performances, ficava imitando você, os Basket Boys, e eu fiquei realmente conhecido por jogar copos de água na minha cabeça enquanto eu faço movimentos sensuais, assim como vocês no clipe de Quit Playing Games With My Heart. E eu preciso que você me ensine de uma vez por todas como é que eu faço essa p*** direito. Sim. Você me ensina? Eu te ensino. E sensualiza comigo? Oh! Tá louco! Gente! Gerei a vida! Gerei a vida! Gerei a vida! Isso vai ser demais. Eles estão trazendo a água. Ó, você fica desse lado, eu fico desse. E eu vou falar uma coisa. Eu vou fazer... ... Tira a camisa! Tira a camisa! Tira, vovô! Boa aí pras cabeças Boa aí pras cabeças Boa aí pras cabeças Boa aí pras cabeças Tchau, tchau, tchau.